Oi pessoal, eu sou Rita Hutchins e estou aqui para falar da dieta dos 17 dias de novo. Como vocês viram, aqui eu mostrei para vocês que eu estava com um pouquinho de barriga. E aqui a minha barriga realmente diminuiu bastante. Eu fiz a dieta por uns 15 dias e perdi, eu perdi tudo. Eu queria chegar a perder mais ou menos 5 quilos, eu perdi mais ou menos 3,5. Então, chegou aqui meu filho com visitas, Mônica, e eu fui para a cozinha, cozinhar, e parei com a dieta, na verdade. Por isso que eu não fiz outros vídeos para vocês. Mas depois eles foram embora, eu voltei a fazer mais ou menos, eu não voltei a fazer aquela estrita, mas eu voltei a fazer, procurar comer menos carboidrato, procurar mais líquido, mais verduras. E realmente eu peguei um pouquinho mais, mas eu estou com 2,5 quilos a menos, então tá bom. Agora eu escutei falar de uma coisa que eu, para ser sincera, não testei ainda, mas eu comprei. Vou falar com vocês depois o resultado. Eu comprei, isso aqui é café verde. Café verde é simplesmente café antes de torrar. E eles falam que quando torra o café, mata, parece que é esse químicozinho que tem lá, que é bom para emagrecer. Então, isso aqui são cápsulas de café verde. Se você mora em uma fazenda, ou conhece alguém que tem fazenda de café, você pode experimentar com café mesmo. Mas o gosto não é muito bom, parece, pelo menos é o que eu ouvi dizer. Então, eu comprei essas cápsulas e vou tomar, acho que são duas, uma cápsula, é, uma cápsula por dia. Vou tomar uma cápsula por dia e vou fazer isso durante 15 dias e volto a fazer. Dessa vez eu volto mesmo a fazer um vídeo para vocês para falar se eu perdi mais. Porque até agora meus 2,5 estão mantendo. Ver se eu perdi mais. Eles falam que isso aqui você não precisa fazer dieta nenhuma e, assim, do mesmo jeito que você está. Mas é claro, se você comer mais verduras, procurar tomar mais água, chá verde e procurar fazer um exercício de pelo menos, mínimo, mínimo, mínimo de 15 minutos por dia, 20 minutos, vamos pôr de 20 minutos. Você está bem, nem que seja uma caminhada mais apressada, 20 minutos está bom. É preferir fazer 20 minutos do que nada. Então, daqui a 15 minutos, 15 dias eu falo para vocês. Então, aqui é Rita Hutchins, um abraço bem grande e espero que todo mundo esteja perdendo seus quinhinhos. Tchau. Tchau.